E aí, pessoal, eu fui conferir a fábrica de chocolate que o Charlamé fez, né, e eu gostei, achei bem interessante, só que tem alguns pontos meio chatos que eu não sabia que seria um musical, completamente musical, porque nenhum dos filmes é um musical 100%, vamos dizer assim, né, eles têm ali algumas músicas, do Johnny Depp tem só as músicas dos Oompa Loompas, o antigo tem umas um pouquinho mais, né, mas não tem nada, assim, o tempo inteiro de músicas, e já esse é 5 minutos diálogo, nem isso, e 5 minutos de músicas, músicas legais, mas não sei, quebrou um pouco aquela coisa, assim, da fábrica de chocolate. Aí, aqui, a gente muda bastante a história também, ele não tem um pai e, sim, uma mãe, e é como se fosse o começo de tudo, né, antes de ele ter a fábrica, quando ele recém foi buscar o cacau lá na Umpalandia, né, enfim, então é uma outra história, assim, completamente diferente, não sei se se basearam só no antigo ou se tem alguma outra coisa, não me lembro se é baseada em algum livro, mas eles tentaram fazer várias referências, eles fizeram várias referências ao antigo, até a música, né, é a mesma, e o jeito que ele cantou ficou bem melhor até do que o antigo, ele cantou num momento bem específico, que tinha um teor mais dramático e tal, e que combinou bastante, eu gostei, mas é, eu achei, assim, muito infantil, não sei, é, o Willy Wonka não, normalmente o Willy Wonka é malvado e louco, né, então, ele é bom também, mas ele é mais louco, e ali não, parece só um guri meio bobinho, que é meio sem noção, assim, mas não é malvado, não é louco, não, só é meio fora, assim, meio inocente com a maldade do mundo, vamos dizer assim, né, e aí ele meio que cai na real com as coisas que estão acontecendo ali. Uma coisa me chamou a atenção, que é uma coisa estranha, assim, nos vilões, que eles estão fazendo os vilões um pouco mais infantis, assim, eu não sei dizer, antes os vilões eram uma coisa que dava medo nos filmes infantis, né, até há pouco tempo, era uma coisa mais séria, assim, e agora é uma coisa mais fantasiosa, mais engraçada, não sei, esse filme eu acreditava que era mais pra quem gostava do antigo, né, não pra só os infantis, mas enfim, mas é um filme bem legal, assim, bem, eu vi no cinema, ficou bem interessante, assim, de assistir, porque ele foi produzido pelo mesmo produtor do Harry Potter, né, então tem uma produção muito boa, assim, tem um quezinho também daquela, daqueles cenários, assim, do Harry, né, então é isso aí.